A Defensoria Pública da União protocolou pedido de indenização por danos morais coletivos contra a União de 50 milhões de reais em benefício dos povos indígenas isolados e de recente contato. Segundo a Fúria de São Paulo, o pedido foi anexado após o assassinato de Bruno Pereira e Dom Filipe. A ação original tramita na Justiça Federal há quatro anos. A Defensoria e o Ministério Público Federal acionaram a FUNAI e a União pedindo a reestruturação humana e material das frentes de proteção étnoambiental no Amazonas para o efetivo cumprimento de suas finalidades. A Univaja, a ONG na qual Bruno trabalhava quando foi assassinado, participa da ação. O plano proposto foi elaborado por 45 representantes da FUNAI de etnias e de entidades indígenas, entre eles o próprio Bruno. A ONG na qual Bruno é a U.S.